Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados e hoje vamos dar sequência ao nosso Music Acme. Na aula anterior eu já deixei uma esquela aberta para vocês, que era para filtrar todas as músicas com seu intérprete e compositor. Então isso aqui a gente tem que fazer uma jogadinha. Então vamos lá para o nosso banco e vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Nosso pior problema aqui é que eu tenho que pegar intérprete e compositor e ambos fazem referência à mesma tabela de pessoa. Então o que vai acontecer? Se a gente simplesmente vamos fazer o seu select, o nosso from e o nosso wear aqui, para a gente poder ir filtrando. Bom, a gente quer todas as músicas com todos os CDs, suas músicas. Então a gente vai precisar de praticamente toda tabela. CDSC, música SM, CD Música, SCM, nós vamos precisar aqui do intérprete, claro, intérprete SI, compositor S, aqui vou deixar CD como CD mesmo, tá? Compositor SC, né? E o problema seria aqui agora, eu vou fazer primeiro errado, tá pessoal? Pessoa SP, né? Então as seis tabelas aí a gente acabou utilizando, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, isso, né? Aí o select você vai colocar os campos que você deseja, cd, código do cd, eu vou colocar tudo ou quase tudo aqui, opa, só o que que deu aqui, criativou aqui, não sei o que criativou aqui, não sei o que criativou aqui, não sei o que criativou aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, então, intérprete, codepass, poderia colocar o título também, tá? Eu vou colocar só pra, a duração, perdão, pode colocar a duração se você quiser, codepass, de pessoa, nonpass, compositor, o código do compositor e de pessoa, eu iria pegar também o nome da pessoa, o nome da pessoa, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então a gente começa pegando o primeiro cd, a nossa, nossa chave aí principal, né? Vimos assim, código de cd, código de cd, eu vou achar, tá? Em cd música, né? Esse código do cd, tá? Eu achei, então, peguei o primeiro cd, vou achar o correspondente dele em código de cd, vou pegar o código código da música que ele localizou, e vou localizar em música, codmus, ok, indique, né? Perdão, não sei por que eu pus a virgula, tá? Então olha só, achei um cd, acho ele na tabela cd música, achei o cd, vou pegar o código da música, acho a música, ok, aqui tranquilo. Então é, já achei essa primeira parte, aí agora o que que acontece? Eu tendo a música, né? Eu tendo a música, eu tenho lá o intérprete de uma música, olha lá, eu tenho a música para poder achar a pessoa, então eu tenho a música aqui, aí tanto faz, se você quiser pegar de cm mesmo, se você quiser pegar de música, tá? Eu vou pegar de música, para ficar na sequência ali, música, codmus, eu tenho que achar em intérprete essa música, né? Tem que achar em intérprete essa música, achei a música na tabela intérprete, eu tenho o código da pessoa, então de intérprete eu pego a pessoa e vou achar na pessoa, a pessoa correspondente, achei o intérprete, se fosse só a música e seu intérprete ou a música e seu compositor, tá? Aqui já estaria correto, mas a gente quer os dois, a gente quer ambos, né? Então um pouquinho mais complicado, eu tenho que novamente pegar a música, tá? E agora na tabela compositor, achar o seu par, tá? Achar o seu par, opa, em compositor codmus, acha a música do compositor, tem o código da pessoa, então em compositor codpass, seja igual a pessoa, ponto codpass, legal, aparentemente seria essa a nossa SQL, mas ela possui um erro, o que vai acontecer? Eu estou referenciando, opa, codmus, o C aqui chegando, dando fome já, comia, olha lá, aparentemente está correto, só que não, olha só o que aconteceu, ele trouxe tudo como Ramones, 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 por quê? Quando ele localiza esse cara a primeira vez, ele localiza o intérprete, né? Se a gente quiser modificar aqui para ficar mais bonito, né? E lembrando que a gente já viu na aula passada, aqui é as intérprete, quem é o cantor, né? Vou colocar as cantor aqui, né? Intérprete vai dar o nome da tabela, né? Não posso usar, e aqui é escritor da música, vai só para não ficar igual, opa, perdão, então olha só, o que vai acontecer aqui, né? Ele, quando ele acha que o que eu chamei agora de cantor, ele não consegue referenciar, se for diferente, o escritor, tá? Ele já referenciou uma vez, o ponteiro já está na tabela pessoa uma vez, então ele não consegue referenciar uma segunda vez aqui, então está errado, está errado. E aí, Alexandre, como que a gente vai corrigir isso? Vamos corrigir, vou até quebrar aqui, ó, tá? O que nós fazemos aqui? A gente faz uma pequena jogada, eu referencio a tabela pessoa duas vezes, uma vez para poder relacionar com o intérprete, e uma vez para poder referenciar, relacionar com o compositor. Então, eu vou até chamar aqui de pessoa PI, para relacionar com o intérprete, e novamente pessoa, pessoa SPC, tá? Então, olha só, eu estou chamando ela duas vezes, só que uma vez eu apelidei ela de PI, ou para relacionar com o intérprete, uma vez eu chamei ela como PC, para relacionar com o compositor, tá? Então, olha só, então aqui a gente vai ter que corrigir agora, música, achei o intérprete, tem o intérprete, eu vou achar ela em PI, tá? Vou achar em PI, vai dar um probleminha ali, meu PI, acho que esse PI aqui ficou, bom, vamos ver se vai dar problema, ficou como comando, ficou como comando, vou chamar aqui de P1 e P2, tá? P1 e P2, pessoa 1, pessoa 2. Então, olha só, agora sim, achei a música, acho na tabela de intérprete a música, pego a pessoa na tabela intérprete, vou achar em pessoa 1, a pessoa AND, tenho a música, acho em compositor, pego a pessoa do compositor e vou achar aqui em P2 a pessoa, agora aqui deve estar corrigido, ah sim, perdão, aqui, né? Eu preciso modificar aqui, P1 e aqui, P2, né? P2, esqueci ali em cima, P1 e P2, né? Mudei o alias, então olha só, agora sim, olha a diferença que deu o nosso resultado, pessoal, então ficou bem diferente ali, essa nossa SQL, olha só, agora ele trouxe corretamente, então olha lá, aquela primeira sequência lá, ele nem conseguiu referenciar tudo, né? Olha só, essa música aqui do Iona Dance, o intérprete, o cantor é Ramones, mas o escritor é o Bob Freeman, né? Aqui o Surfing Bird, olha que era Ramones, é o Al Frazier, de Sonny Harris, Carl Wright, olha lá, já deu uma boa diferença aí, né? Deu uma boa diferença aí, né? Então, desta forma, tá pessoal? Desta forma, né? Nós conseguimos fazer uma boa diferença. Eu vou deixar uma outra SQL para vocês aqui, tá? Vou deixar uma outra SQL para vocês. Deixa eu voltar aqui, né? E vou deixar aqui um outro pequeno desafio, e aí a gente vai ver uma outra coisa. Filtrar as músicas cujo intérprete e compositor são os mesmos, são os mesmos, tá? Vou deixar esse outro desafio aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Segue lá o canal, curte esse vídeo, até a próxima, tchau!